A CIDADE E O LUGAR DAS PESSOAS A CIDADE É O LUGAR DAS PESSOAS, NÉ CARA? A CIDADE É O LUGAR DAS PESSOAS, NÉ CARA? O SIGNIFICADO DA CIDADE NÃO ESTAR NA ARQUITETURA... O SIGNIFICADO DAS PESSOAS, E COMO AS PESSOAS USAM AS ARQUITETURA. SÃO PAULO TEM UMA COISA DE SURPREENDER Mésio... Você pode surpreender em qualquer esquina mesmo. O que eu busco na cidade? Ah, eu busco conhecimento, tá ligado? Eu busco isso. Cada vez mais conhecer as coisas, você entendeu? Cara, São Paulo é tipo o sonho da megalópolis, sacou? E aí, nessa medida, ele é o pesadelo da megalópolis. São os extremos. Eu ocupo a cidade desse jeito, mano. É minha, mano. É sua também. Mas não escolhe de um jeito. Eu escolhi assim, mano. Pichão. Mas ocupar a cidade, né? Se apropriar da cidade, é uma maneira, sim, de tentar resgatar esse espaço público, sabe? Porque ele não é mais, né? Todo trabalho feito na rua é político. Cada um faz o que quiser. É seu direito. À frente. Transcrição e Legendas Pedro Negri